Perfeito, que esse tempo vai passar Não se desfere, não, que nem vale de sonhar Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs Deixa o sol brilhar, no céu do seu olhar Fé na vida, fé no homem, fé no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer o que será Ontem um menino que brincava me falou Que hoje é a semente da mulher Para não ter medo, que esse tempo vai passar Não se desfere, não, que nem vale de sonhar Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs Deixa a luz do sol brilhar, no céu do seu olhar Deixa a vida, fé no homem, fé no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer o que será